E beleza, só que o Draco seja bem-vindos a mais um vídeo Essa vez galera, eu tô aqui trazendo mais um vídeo E eu tô com uma nova skin, beleza galera? Essa skin eu fiz, aí a nova skin pra mim, que ninguém fez pra eu Aí eu fiz, beleza? E tá aí, essa skin pra vocês verem, beleza? Vamos pro vídeo! E o vídeo de hoje galera, eu vou ensinar Alguns recipes, beleza? Do Minecraft.6 Tá aí o mapa pra vocês, beleza? Primeiro é o carpet Beleza, aqui é o carpet que é tipo tapete de lã, beleza? Que é bem cortado, bem fininho mesmo, ó Bem fininho E é bem fácil de fazer com duas lãs Bem assim, você faz Dois desses Dois Dois é três, beleza? Então tá aí E aqui é o recipe da linha pra você puxar o cavalo, beleza galera? Que muita gente aí não sabe Tá sabendo aqui E é assim que faz Linha, linha, linha Bola de gosma Pra grudar as bagulho e tudo E outra linha aqui, beleza? Você clica no cavalo Você clica no cavalo Eu pensei que ali no espalha é drunk E leva pra casa Pra sua casa, beleza? E aqui é o bloco de cavão Que é apelão pra caralho Apelão Ele queima mais de um pack E você só precisa de nove deles Assim E aqui tem os dois tipos de cavão O cavão normal E o cavão vegetal Que mudou bastante E aqui tá o bloco, beleza? E vale muito a pena vocês fazerem um bloco Que queima muito mais, beleza? E aqui é... Esse bloco daqui, beleza? Aqui é de decoração mesmo Mas só que... Substitui a lã Caso você não queira aquele... Aqueles... Pixels ali todo feio Você usa esse liso aqui Que é só pegar Quatro... É... Barros Assim, sei lá o que é isso Não Você pega essa bagaça Queima na fornalha Faz o bagulho lá Que vai te dar isso aqui Não, não, não Calma Você pega Quatro desse Azul Ou cinza Faz assim Pá, 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 pá Aí vai te dar um cinza Um bloco Você queima ele na fornalha Com bloco de cavão Vai te dar esse Você pega esse E bota no lado do corante Aí vai te dar A cor que você quer Beleza? Tranquilo? Então, beleza Aqui É o coisa Esse aqui é cabuloso Aqui é para fazer Para recuperar a vida do seu cavalo Entendeu? Vocês faz o trigo Assim Completa tipo Faz o bloco E dá isso E se seu cavalo Estiver com pouca vida Morrendo já Coitado Você clica com o botão direito nele Com isso aqui no shift Sei lá Você clica com o botão direito nele Que vai encher a vida dele Beleza? Ali é do meu mapa Que eu tô jogando Deixa eu pôr com o cavalo aqui Ah, tô com preguiça Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tenham gostado Deu um gostei aí Para coisar E só se E Deu um gostei Ai cara Deu um favoreito aí também E comenta que vocês gostaram do vídeo E E É E se inscreveu no canal Se vocês tenham inscrito É Se não for inscrito no canal Se inscreve para receber mais vídeos Como esse Beleza? E Até a próxima Oh